Vai, solta a partida, vai Juro Beba E amor e soca, 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 soca E amor e soca, pica, 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 pica Oi amor e soca, 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 soca E amor e soca, pica, 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 pica Esse é o rei da cacimbinha, amor, você é original Solta essa porra aí, meu tecarista, vai Juro Beba E amor e soca, 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 soca E amor e soca, pica, 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 pica